O momento em que nós estamos realizando essa segunda etapa do quinto congresso é emblemático. Nós temos uma crise política no mundo inteiro. Às vezes as pessoas não percebem que a crise do descrédito na política não existe apenas no Brasil. É um descrédito no mundo inteiro, porque há novos valores, há novas condições de comunicação, há novos processos de participação da sociedade e o Brasil não está fora do mundo. Aqui, certamente, nós enfrentamos os problemas de estarmos no quarto governo consecutivo do Partido dos Trabalhadores, rompendo com todas as tradições e todas as amarras impostas pela situação dominante até antes do PT ganhar a eleição. Então, neste momento, nós temos que compreender que o congresso é o momento de reafirmação da história, da vocação e dos propósitos e das propostas do PT. Nós sabemos que há processos de transição e, neste momento, nós estamos fazendo este congresso para reafirmar o nosso compromisso com os excluídos, o nosso compromisso com os mais pobres, o nosso compromisso com a democracia, o nosso compromisso em colocar o Brasil como protagonista no cenário de um novo mundo. E, certamente, o PT está fazendo isso. Nós achamos que o momento, por ser um momento de ebulição política, por ser um momento de dificuldades, ele é propício para fazermos essas análises. E eu estou convencido de que o partido sai desta segunda etapa do quinto congresso nacional mais unido, mais fortalecido e reafirmando todos os seus compromissos com os trabalhadores. Seria ilusão acharmos que o PT, com toda a sua história de luta pela democracia, de reversão dos valores na nossa sociedade, pudesse exercer o governo por quatro mandatos sem a pressão das forças reacionárias. E isso, hoje, fica muito demonstrado pelas forças da grande mídia, da grande imprensa, que formaram uma grande unidade em ataque ao PT. Formaram uma grande unidade em agredir as forças democráticas e de esquerda. Nós precisamos resistir. Nós sempre fizemos isso. Nós temos quase quatro décadas de história de luta de resistência e de defesa da democracia e agora não é diferente. A direita avança no mundo inteiro, mas nós temos que chamar a juventude, todos aqueles que acreditam na democracia, a defender as bandeiras de um mundo melhor, um mundo mais tolerante, um mundo mais democrático. E o PT vai ser o grande carro-chefe dessas transformações.